Oi, 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 gente, amiga, gente maravilhosa do meu canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, melhor agora falando com vocês neste sábado aqui maravilhoso, aqui direto de Loulé, Algave, Portugal, e não deixe lá de subscrever o canal Jim Gomes, rumo aos 100 inscritos, não deixe de deixar o seu like nos vídeos e o seu comentário. Hoje irei mostrar para vocês aqui uma curiosidade de Loulé, neste verão, que é todos os anos eles põem uns panos coloridos nas ruas para amenizar o calor que faz aqui no Algarve. Como vocês sabem, eu já disse aqui nos vídeos anteriores, Loulé é uma cidade bem quente no verão e um pouco frio no inverno, mas eles têm essa preocupação, vamos dizer assim, com os turistas e com os residentes em pôr estes panos coloridos e fica assim bem bonito as ruas. Então, vou estar mostrando para vocês essa curiosidade, ok, pessoal? Pois, pessoal, e aqui está o resultado dos panos coloridos que eles põem aqui nas ruas de Loulé, que é para amenizar o calor nesta época do verão. É bem interessante, é uma curiosidade que costumam fazer aqui. Olha lá, que lindeza! É bem aqui perto de casa. Eu vivo aqui perto, como vocês já viram nos vídeos anteriores. Aqui é um dos caminhos que eu passo para o trabalho todos os dias. E aqui ao lado está o mercado municipal. Aqui faz parte do centro histórico, que eu até já tenho aí um vídeo mostrando o centro histórico de Loulé. E hoje é domingo, está aqui tudo calminho. Eu tenho um vídeo aqui desta parte também, olha, aí no canal. Olha aí como é que é. Aqui os residentes ou os turistas podem caminhar aqui por estas ruas, que são ruas que têm lojinhas, bares. Por fora aqui do mercado, durante a semana, ficam várias lojas e cafés abertos. Então, é uma curiosidade que eu queria mostrar para vocês. Que é estes panos que eles põem para fazer sombra nas ruas. Está aqui esta, desta lateral. E eu vou estar mostrando uma outra parte que é na rua próxima, na rua principal que eu moro, ok? Aqui está a rua principal que eu vivo, que eu moro, nesta rua aqui. Lá na frente, na saída ou na entrada da rua, está também os panos para fazer sombra. E aqui nesta parte também, olha. Toda esta parte aqui também está estes panos para fazer sombra. Aqui logo ao lado está a pizzaria. E lá é o restante da rua. Por enquanto, ainda não tem nesta parte aí da frente, mas creio que vai por ainda. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês por hoje. Ficam bem e até o próximo vídeo. Tchau! Um beijão no coração de todos!